Música Aqui ao meu lado é o Gustavo Miloto Mais uma vez aqui no Rodeio de Limeira Segundo ano já consecutivo Limeira hoje Tá em peso aqui pra ver o seu show Tem projeto novo aí também Que recentemente você lançou E como é que é pra você já voltar aí pra cidade de Limeira Fazer esse show aí pra galera Pô, tô muito feliz, né? Limeira sempre me recebeu muito bem Inclusive no ano passado, né? No nosso primeiro show aqui Tenho certeza que esse ano não vai ser diferente A galera já tá animada, a galera já tá gritando Então vai ser muito massa hoje, muito feliz de estar aqui Seja mais uma vez de muitas, se Deus te quiser Bom, então vem agora em novembro, né? Tem um projeto novo, né? De audiovisual Já conta um pouquinho pra galera já O que vai ter aí de novidade Exatamente, dia 3 de novembro A gente grava o nosso terceiro DVD Lá em Fortaleza Todo mundo muito convidado Vai ser muito massa Vai ser o maior e melhor DVD da nossa carreira até agora Então tô muito ansioso pra já começar a mostrar tudo pra vocês Então dia 3 de novembro tem DVD em Fortaleza Beleza, então pra vocês agora da TVA Um salve o mioto E aproveitar, já mando um beijo pro pessoal da TVA Do portal que tem agito Também pra galera de Limeira É muita coisa, né? Mas vamos mandar um beijo geral pra galera Mandar um beijo geral pra todo mundo que tá vendo a gente aí Muito obrigado pelo carinho de sempre Continuem acompanhando meu trabalho Logo, logo tem música nova pra vocês Espero todo mundo Beijão Última noite do Rodeio de Limeira 2019 Aqui ao meu lado, David dos Santos Um parceiro nosso já De um bom tempo, né David? E bom, depois de oito anos você tá retornando ao Rodeio de Limeira Como é que foi? A gente falou com você, né? Da expectativa, agora eu vou falar como é que foi Esses cinco dias de Rodeio de Limeira E como é que foi aí esses cinco dias aqui no Rodeio? Olha, é uma satisfação a gente poder voltar Oito anos depois ao Rodeio de Limeira Nada melhor que trabalhar em casa Mostrar pros familiares, amigos Tudo que a gente faz lá fora A gente se sente Llegre demais, feliz demais Pelo retorno De como veio o Rodeio de Limeira pra esse ano Com uma grande estrutura O melhor do Rodeio Tanto o Rodeio de Toros Como o Rodeio de Cavalos Enfim, parabéns A organização Estrela Som Parabéns A ES Agência de Eventos E todos aqueles Que de uma maneira ou outra Prestigiaram esse evento Pra que crescesse E que voltasse Limeira No calendário nacional do Rodeio Como uma das maiores festas do interior paulista Bom, é... Eu não quis exatamente o que já ia falar também Em relação à equipe da organização Que fez todo o Rodeio aqui da cidade de Limeira O que você tem a falar Dessa equipe Pessoal da Estrela Som Pessoal da ES Que proporcionou pra cidade de Limeira Esse grande evento Olha, a gente já conhece A organização Estrela Som Desde a época do Zé do Prato Eles, na verdade Foram o que organizaram O primeiro Rodeio Limeira A primeira festa do peão De Limeira Foi organizada por eles Eles têm uma experiência Muito grande No entanto Que realiza As maiores festas do Brasil Então nada melhor Que uma empresa desse porte Retornar Limeira E colocar Limeira No patamar que ela merece E, bom Há oito anos Você já fez parte daqui Do Rodeio O que mudou Daquela época Lá atrás O que mudou Para os tempos de hoje Para os anos atuais No passado O Rodeio Ele era colocado Como maltratando animais Hoje Não existe mais isso Hoje temos fiscais Veterinários Que olham Não somente Desde o momento Que o animal sai Do local De onde ele reside Como vindo para a festa O manejo Enfim Todos os instrumentos usados Antigamente Não existia tanta fiscalização assim Hoje não Hoje mudou Hoje profissionalizou De uma maneira Que todos Podem vir Para o Rodeio Que não vai ver Nenhum maltrato animal Aliás Nunca existiu Mas às vezes Tinha festas Que às vezes Não eram documentadas Fazia make Por baixo do pano E às vezes Algumas pessoas Haviam coisas Mas hoje Graças a Deus De uns anos para cá O Rodeio mudou muito Não só Na parte Do esporte Como também Nos palcos O Rodeio Universitário Aliás O sertanejo Universitário Tomou posse E hoje Temos Diferentes shows De diferentes ritmos Musicais Então agrada Como diz No ditado Gregos e croianos Muito obrigado Muito obrigado Sucesso O Luquinha Dois 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 Meu irmão Cara É uma satisfação Eu tive o prazer De trabalhar com o Milionários Com um bom tempo E a gente sempre gostou De rodeio E o Davis Voltando aqui Em Limeira Além de ser meu irmão É um profissional De alta qualidade Para mim é um grande prazer Estar em Limeira E poder ver ele Narrando mais uma vez E a festa Está muito boa Tendo o apoio De todas as mídias De vocês É uma satisfação enorme A gente se sente muito feliz Bom Você também Você tinha conversado Com a gente antes Você trabalhou um bom tempo Com o Milionário José Rico Né E bom Hoje Nos rodeios Aí Todo o Brasil Todos os artistas Homenageiam Aí o José Rico Né Como que fica pra você Esses momentos A emoção Você tocou num ponto Que é Poxa Pra nós Marca demais Sabe Eu tive a satisfação Semana passada De estar lá No Allianz Parque São Paulo Assistindo Amigos E a única música Que os caras Homenagearam E o artista Foi a Estrada da Vida Do José Rico Estava aqui Vendo o Edson e o Hudson Cantar O Milionário José Rico Então rapaz É uma mistura De emoções Né É felicidade De estar ouvindo E até uma tristeza Pelo artista Que a gente perdeu Mas graças a Deus O legado De Milionário José Rico Vai ficar Pro resto da vida Isso é o mais importante Né Pra todo mundo Que gosta Dessa música Tipo sertanejo Sertanejo raiz Mesmo de boa qualidade E pra finalizar rapidamente O que tem pra falar Do rodeio de Limeira 2019 Cara Tá perfeito Fazia Acho que uns 3, 4 anos Que eu não via também E vinha semana passada Só ontem que eu não vi Hoje tô aqui de novo Eu tenho que dar os parabéns A toda a organização O rodeio Que teve em touros Agora o rodeio em cavalos Os shows Cara Só os parabéns Agradecer as mídias Em geral E tá Tá joia Graças a Deus Tá dando tudo certo Tchau 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 Tchau